Olha, eu fui autuado pelo crime de homicídio aqui em Santa Cruz do Capibaribe, o indivíduo identificado como sendo o Deviso Alexandro do Nascimento Silva, 23 anos de idade. O indivíduo acabou confessando a prática do crime de morte ocorrido na noite da última sexta-feira no bairro Santo Augustinho, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Para mais detalhes, eu converso com o comissário Marcelo Malhas, que foi implantando esse final de semana, inclusive ele chegou a confessar para o senhor no momento que foi apresentado aqui na delegacia de polícia, né, Marcelo? Exato, né? Destacar aí o serviço do pessoal da polícia militar, que trouxe aqui para a delegacia várias pessoas, acusação aí de associação para o crime e posse ilegal de arma de fogo. Havia suspeita também de que um deles estaria envolvido com o homicídio que havia acontecido recentemente, né, há instantes atrás, no bairro Santo Agostinho. Então a gente começou aí a juntar as peças, a juntar as evidências, tipo de munição que foi encontrada no local, melhor, cápsulas que foram encontradas no local e cápsulas que foram encontradas junto a esse suspeito. Por fim, indagamos ele a respeito da motocicleta dele, que estava suja de sangue, né, e ele não tinha como explicar essa questão da motocicleta dele estar suja de sangue. E sem ter, como nos dá nenhuma desculpa, ele resolveu confessar que havia praticado o crime de homicídio há instantes atrás no bairro Santo Agostinho. Inclusive, no momento que foi apresentado aqui na delegacia, a equipe do IC, né, o perito, estava no local do crime, aí deslocou-se também para a delegacia de polícia para fazer a perícia, tanto na moto, na lada de sangue, como também na arma. O indivíduo estava com ela e possivelmente teria sido a utilizada neste crime. Foi constatado alguma coisa de acordo com o perito? Olha só, essas perícias, na moto, foi coletado em material biológico, né, para se fazer a comparação. Foi coletada amostra de sangue que estava na moto e serão comparadas com a amostra de sangue da vítima. No tocante às armas de fogo, sim, foram feitos alguns exames e justamente para saber a questão do se a arma foi a mesma utilizada e esses resultados dessas perícias, eles não saem imediatamente. No entanto, ele já nos confessou que o sangue na moto seria o sangue da vítima, né, seria o sangue da vítima, e que a arma apreendida, a pistola calibre 40, que foi apreendida e apresentada aqui pela Polícia Militar, seria a arma, seria uma das armas que foi utilizada, né, no crime de homicídio. Marcelo, o acusado aqui, após confessar a prática do crime, ele chegou a dar detalhes por qual motivo, como teria sido a ação criminosa? Bom, tanto o acusado, né, o autuado de ontem, como a vítima, eles têm envolvimento com o mundo do crime, né. A vítima, inclusive, havia saído recentemente do presídio de Santa Cruz de Caparibia. Dessa maneira, eles tinham rixas, né, e haviam entre eles desavenças. E o acusado, se sentindo, então, ameaçado, né, disse se sentir ameaçado pela vítima, resolveu sem falar a vida. Marcelo, há poucos dias atrás, sete dias antes deste crime, ocorreu também um outro crime, ali no loteamento de Jacanã, também no bairro de Santo Agostinho. Os modos operantes, as captas foram encontradas no local, pistola .40. Teria alguma ligação, um crime com este de vila? Bom, isto está sendo investigado, né. Todas essas informações que foram ocorridas ontem, elas serão repassadas para a 21ª DPH, que é a delegacia que é responsável por acabar esses inquéritos de homicídio. Essas informações serão importantes para que o pessoal da delegacia de homicídios, a doutora Erika e a sua equipe venham a fechar o inquérito, acabar o inquérito com êxito. Um trabalho rápido, ágil, a polícia militar, a equipe da guarda municipal também esteve dando apoio nesta situação, informações de populares tirando esses indivíduos de circulação, dentre eles, a apresentadora da delegacia, o homicídio, minutos após ter praticado este crime. Exato, foi um trabalho excelente, foi um trabalho que inclusive deu muito trabalho, porque acabamos por enviar toda a papelada para o fórum ainda hoje pela manhã, devido ao tamanho, a dimensão que teve o procedimento, foi um procedimento muito grande. E foi gratificante porque todos eles foram, acabaram sendo aí os flagrantes convertidos em prisão preventiva e a gente vai recolher eles ao presídio de Santa Cruz. Marcelo, obrigado pelas suas alvações, parabéns pelo trabalho todo efetivo. Parabenizar a todos aí, porque realmente foi um trabalho bonito. O comissário Marcelo Malhas trazendo detalhes com relação a este indivíduo, o Davidson Alessandro do Nascimento, ele 23 anos de idade, ele que tinha acabado de assassinar um ex-presidiário, desafeto dele lá no bairro Santo Agostinho, aqui em Santa Cruz, no Capo Marim, que foi capturado minutos após a prática do crime, apresentado na delegacia de polícia, onde o mesmo acabou confessando a prática deste homicídio. Reportagem, Paulo Viana.